O meu nome é Karin Leida, eu sou consultora de moda, estilista e trabalho com planejamentos estratégicos de marcas. O conceito do uniforme veio muito de uma linha esportiva, né? A gente acredita que a gente tem nossos guerreiros, né? Na rua do parque. Eu sempre olhei a operação de brinquedo e a linha de frente como pessoas que estão mais ou menos fazendo ginástica assim, sabe? E a gente procurou trazer esse tipo de tecido tecnológico para essa galera que está no campo. A ideia do Alex é que a gente trouxesse muita cor, muita modernidade e também que fosse algo que as pessoas sentissem confortáveis. A cada cinco anos a gente muda a pintura do castelo, mas tem uma coisa que não muda, que é o vitral, que fica bem lá no meio. Então a gente pegou todas essas cores e trouxe para o nosso uniforme, né? Que não importa daqui a cinco anos, daqui a dez, daqui a quinze, o castelo muda de cinco em cinco, mas o vitral sempre permanece o mesmo. Então a gente quis trazer o brilho de cada um para dentro do parque. Isso é o nosso propósito maior do uniforme, é o pertencimento. Relacionado a isso, as pessoas têm seu estilo. E a gente queria trazer exatamente esse sentimento. Não só a questão de estar bem vestido ou confortável, mas sim colocar sua personalidade no uniforme. E é para isso que a gente criou várias formas de uso. Tem camisetas azul, tem coisas mais coloridas, né? E isso eu acho que identifica o mood de cada pessoa. Hoje você está mais alegre, daí você vem muito colorido, aí tem dias você está um pouquinho mais triste, você vem só um pouco. Ou às vezes você está triste, quer ficar alegre e você vem todo colorido, porque a pessoa traz a personalidade dela, o jeito dela se vestir fora, né? Para dentro da empresa também. A gente brinca que ela traz o brilho dela para dentro do Beto Carreiro hoje. É uma roupa mais solta, te dá mais liberdade, sabe? Não machuca tanto. Todos os tecidos são tecidos de linha de esporte, com elastano, todas as matérias-primas de primeira. Para quê? Para dar muito conforto às pessoas que usam. Então, o uniforme não é apenas uma peça de roupa, ele é um sentimento. A gente quer que as pessoas sintam-se felizes, pertencentes. Queremos que os colaboradores sejam vistos, ouvidos e também reconhecidos por suas contribuições, através do seu brilho próprio, cada um trazendo para dentro do castelo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri